Tá bom, gente, o Jornal da Rede Alespe vai falar agora com o deputado Rafa Zimbaldi, do PL. Deputado, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alespe. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da TV da Rede Alespe, é um prazer estar com vocês. Deputado, como é que estão os trabalhos aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo? Como é que está, qual que é a avaliação que o senhor faz aí e quais são as informações que o senhor tem aqui pra gente? Bom, creio que a Alespe tem trabalhado de forma muito importante, principalmente nos projetos que se dizem do interesse da população no combate ao coronavírus. A Assembleia tem se destacado nesse sentido e, inclusive, todos os projetos foram aglutinados em um único projeto que o governador fez a sanção nos últimos dias. Inclusive, uma proposta de nossa autoria, que é dar mais transparência para os municípios e para o próprio governo de estado, obrigando para que todo o dinheiro que for investido no combate ao coronavírus seja colocado no site de transparência para que a população, os poderes legislativos municipais e o poder legislativo estadual possa fazer uma análise e até uma auditoria para ver se está havendo um sobrepreço ou não. Então, acho que isso de forma muito importante. Algo que nós tivemos agora também, uma notícia muito interessante, que é algo que eu venho defendendo já há alguns meses, é referente aos respiradores, né? Desenvolvido pela USP, com aval dos médicos, técnicos, cientistas e também os próprios pacientes, o uso do respirador, um respirador que custa de 5 a 10 mil reais. Aquele momento em que o governador anunciou a compra de 3 mil respiradores da China pelo valor de 183 mil reais cada um, totalizando mais de 500 milhões de reais, nós questionamos essa compra exatamente fazendo uma comparação com aquilo que nós tínhamos proposto pela própria USP. O governador cancelou a compra da China, infelizmente não foi por conta de valor, mas sim porque a empresa chinesa não cumpriu o contrato e agora sim valorizando a nossa universidade, a universidade que é a do estado de São Paulo, e valorizando os técnicos e tenho certeza que esse novo respirador poderá atender não só o nosso estado de São Paulo, mas todo o Brasil e também provavelmente será nos próximos meses aí, será exportado para outros países. Deputado, o senhor falou aí dos respiradores, né? De Campinas, né? Campinas acho que está na fase vermelha, né? Do isolamento. Como é que fica a situação, né? Já que o contrato foi cancelado, vocês vão substituir então pelo que o senhor falou aí por essa tecnologia que está sendo produzida na USP, queria que o senhor desse um panorama mesmo dessa situação, como é que fica aí esses equipamentos que iriam para Campinas? É, Campinas, na verdade, Campinas sofreu, vem sofrendo bastante com essa decisão. O que eu venho falando é que Campinas faltou um planejamento muito grande. No momento que Campinas tinha um baixo índice de contaminação, tomou as mesmas decisões que a cidade de São Paulo, que tinha um alto índice de contaminação. E agora São Paulo, lógico, está numa fase inferior já pelo número de contaminados, e como Campinas, o interior, o índice de contaminação está maior, agora continua na fase vermelha. E isso vem prejudicando toda a nossa população. Para você ter uma ideia, nós já tivemos aí, por falta de todo esse planejamento, nós já estamos próximos a 20 mil desempregos, só aqui na cidade de Campinas, próximo a 40 mil desempregos em toda a região metropolitana. Isso é ruim para Campinas, é ruim para a nossa região metropolitana e ruim para o Estado. O que está faltando? Faltando planejamento. Lógico que a vida das pessoas, elas têm que ser colocadas acima de tudo, precisamos priorizar as vidas, mas a falta de planejamento é muito grande. Nós vimos recentemente o anúncio do prefeito e também do próprio governador em anunciar a exportação dos nossos pacientes de Campinas para a cidade de São Paulo no hospital de campanha do Anhembi. Ou seja, se tivessem planejado e visto que Campinas precisaria de um hospital de campanha estruturado, não estaria acontecendo isso. Imagina você com um familiar que precisa de um atendimento, precisa ser internado, ser transferido para São Paulo e você não tem condição financeira de acompanhar o seu familiar, esse paciente, não ter informação nenhuma, você não sabe se ele está bem, se ele está vivo ou se ele está morto. Isso é um desrespeito à vida humana. Então, nós estamos, lógico, como parlamentar, como deputado, nos posicionando por isso, cobrando a prefeitura, a região metropolitana e também o governo de estado para que nós possamos ter um planejamento maior. E, deputado, você citou, então, essa questão do transporte dos pacientes de Campinas aqui para o estado de São Paulo, para o hospital de campanha. Na semana passada, a gente recebeu aqui no jornal da Rede Alespe, o secretário de Saúde aí de Campinas, o Carmino de Souza. E ele falou um pouco também dessa questão da dificuldade de fazer esse transporte, porque, muitas vezes, não tem aquela UTI móvel, né? Então, é uma demanda também que a região precisa? Lógico. Na verdade, até me assusta o secretário reclamar na Rede Alespe, quando, na verdade, foi concordado pelo prefeito, pelo próprio secretário, a transferência dos nossos pacientes. Se tivesse tido um planejamento de que Campinas precisaria, Campinas como polo da região metropolitana, atendendo, muitas vezes, outros municípios além da região metropolitana, precisaria de um hospital mais estruturado, isso deveria ter sido pensado ali atrás. Inclusive, nós temos aqui uma demanda que conseguimos a liberação de 10 leitos de UTI, por exemplo, para o hospital da Unicamp, o HC da Unicamp, que é um hospital que tem atendido pacientes contaminados com vírus do coronavírus, e, infelizmente, até agora, o governo de estado não repassou esse recurso para a nossa universidade. Então, nós ficamos patinando, nós não temos planejamento, nós temos vários hospitais aqui particulares que poderiam oferecer leitos de UTI, e, infelizmente, ficam inventando uma situação totalmente difícil para o município, para a região metropolitana e para o próprio estado. Se nós formos no hospital de campanha do AIMB, nós vamos ver que os leitos não chegam à metade que estão ocupados, e várias pessoas tendo dificuldade aqui na região metropolitana. Então, o que nós precisaríamos é planejar o estado como um todo, separar os municípios, separar as regiões e dar um atendimento, mandando recurso, mandando estrutura para que os hospitais filantrópicos particulares possam fornecer mais leitos para a nossa população. Deputado, a gente está vendo aqui, o senhor fez um requerimento perguntando por que da compra dos equipamentos da China, o senhor já falou um pouco sobre isso, isso está em consonância com o trabalho do senhor de fiscalização das contas públicas. O senhor também tem um projeto que obriga as prefeituras a prestarem contas de tudo o que foi gasto, especialmente não só nesse período, mas também no período da pandemia. Fala um pouco para a gente sobre isso. Exatamente. O requerimento é uma ação do parlamentar, do deputado, em requerer determinadas informações. Nesse caso, nesse requerimento, eu fiz os questionamentos, a motivação que levou o estado a comprar esses respiradores da China, mas nós, sim, aprovamos um projeto, naquele projeto que foi aglutinado todas as propostas de deputados, obrigando que os municípios e também o governo do estado façam a prestação de contas daquele dinheiro, daquele recurso que está sendo investido no combate ao coronavírus. Infelizmente, nós estamos vendo vários municípios, vários estados brasileiros se envolvendo em atos de corrupção. Por exemplo, o Rio de Janeiro e outros municípios que nós tivemos aqui no estado de São Paulo, ações da Polícia Federal. Infelizmente, políticos e pessoas que foram eleitas para ajudar a população aproveitam momentos de dificuldade, momentos de calamidade pública para cometer desvio, cometer atos de corrupção. Então, nós, como deputado, propusemos essa ampliação da transparência, obrigando para que o prefeito e o governo do estado coloquem no site da transparência todos os gastos feitos no combate ao coronavírus, bem como nota fiscal e o produto comprado. Até para que o Poder Legislativo Municipal e a Assembleia Legislativa possa analisar se está havendo um sobrepreço ou não, como foi o caso dessas compras dos respiradores da China. Deputado, o senhor deve apurar irregularidades, não só na região de Campinas. Estão acontecendo... Qual é a análise que o senhor faz em relação a irregularidades de compras? já que foi liberado por uma lei federal. Como é que o senhor vê possibilidades de irregularidades na contratação de serviços, compra de equipamentos, como respiradores? O que a Assembleia deve fazer em termos de investigações em relação a possíveis irregularidades que surjam em todo o estado de São Paulo? Nesse projeto que nós aprovamos, o prefeito é obrigado a também fornecer essas informações à Assembleia Legislativa, para que as comissões permanentes de fiscalização e controle e de assuntos metropolitanos possam fazer uma auditoria com o apoio do Tribunal de Contas e também do Ministério Público, para que analise se houve um superfaturamento ou não. E nós temos também outros canais de denúncia, nós aprovamos, como a Assembleia Legislativa aprovou e deu a oportunidade de todos os prefeitos aderirem à calamidade pública, você dá uma oportunidade ao prefeito de fazer uma compra sem a necessidade de licitação. Lógico que, num momento de pandemia, isso é necessário até para que você acelere a compra dos medicamentos, de equipamentos, de respiradores, enfim, para estruturar a rede pública de saúde. Mas também não pode se aproveitar desse momento para cometer atos de corrupção. E aí, lógico, que a responsabilidade também é nossa como deputado, que nós aprovamos a calamidade pública em fazer essa fiscalização. Então, o nosso papel está garantido pela Constituição Estadual e agora por essa lei que nós aprovamos na Assembleia Legislativa. Está certo. O Jornal da Rede Alésbio gostaria de agradecer a presença do deputado Rafa Zimbaldi. Muito obrigado pela participação do senhor aqui no Jornal da Rede Alésbio. Obrigada, deputado. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Está certo.